Quando Quando a gente se encontra Cresce no peito Um gosto de vida, um sorriso Quanto querer É quando a luz da saudade Acende de um jeito Se basta do tempo A gente não quer nem saber Agora será como sempre Eterno presente Certeza que fez o distante Em nós resistir Seja do ar Atenecer Saudade vem e vai O amor que me levará a você Seja do ar Atenecer Saudade vem e vai O amor que me leva a você Quando a gente se encontra Cresce no peito Um gosto de vida, um sorriso Tanto perigo É quando a luz da saudade Acende de um jeito Se faz tanto tempo A gente não quer nem saber Agora será como sempre Eterno presente Certeza que fez o distante Em nós resistir Seja do ar Seja do ar Atenecer Saudade vem e vai O amor que me levará a você Seja do ar Atenecer 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 Seja do ar Atenecer Atenecer Saudade vem e vai O amor que me leva a você Obrigado.